Muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. É sempre uma alegria estar aqui com você. E eu posso dizer que a melhor coisa que tem aqui no nosso canal é justamente a possibilidade de a gente estar interagindo uns com os outros. A gente não somente trocar conhecimento, não somente trocar experiências na área de escrita, de livro e tudo mais, mas o nosso relacionamento que é muito, muito próximo. A gente consegue estar próximo todas as semanas. E eu acho que esse é o nosso maior tesouro que a gente tem aqui. E se você chegou nesse canal pela primeira vez, eu quero te convidar a olhar aqui embaixo do vídeo, a conhecer tudo o que nós temos. Primeiramente, segue o canal, né? Para que você consiga acompanhar, receber as atualizações dos próximos vídeos. Mas também que você conheça o nosso curso, Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, os nossos grupos gratuitos no Telegram, também no WhatsApp. Também os nossos serviços com o selo Página Nova, que você pode acessar isso no nosso site. Está tudo aí embaixo. É só checar e qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente sempre. A gente está sempre atento e sempre responde tudo o que vocês mandam. Gente, hoje, inclusive, o assunto é um assunto que repetidamente eu recebo solicitações, né? Para explicar um pouco mais, para que eu dê mais informações a respeito da Amazon. Será que vale a pena publicar na Amazon? Essa é uma pergunta bastante recorrente. O pessoal chega e fala, olha, eu estou em dúvida. Será que eu publico na Amazon ou não? Então, nesse vídeo, eu preparei um vídeo bem especial, com muitas informações, para tirar essas dúvidas todas que você tem, que todos nós temos, né? Não é só você que tem. É muito natural que, quando chega a hora de publicar, a gente considere a Amazon. É isso aí. Eu sempre gosto de começar explicando o que é, né? Afinal de contas, o que é o método de publicação, a forma de publicação da Amazon? Bom, isso começou em 2007, novembro de 2007, que a Amazon, enfim, lançou essa plataforma de publicação. Em inglês, é o Kindle Direct Publishing, ou KDP. E, juntamente com o KDP, a plataforma de publicação, ela também lançou o Kindle, né? Que é o leitor. O meu está por aí, não sei nem onde está. Mas o leitor que a gente pode ler. Então, todas as obras que a gente assina, que a gente compra na Amazon, podem ler no Kindle. Então, são dois produtos que a Amazon lançou simultaneamente em 2007. E, gente, desde que ela lançou essa plataforma, o KDP, foi uma revolução no mundo da publicação. Porque, imagina, até então, se você quisesse publicar, você teria que entrar em contato com uma editora tradicional, esperar todo aquele trâmite, né? Para que você fosse aceito, enfim, fosse publicado. Ou, então, se você optasse por publicar de forma independente, você teria que investir somas muito grandes, né? De dinheiro para conseguir, então, se auto-publicar. E ainda tinha... O alcance era muito pequeno. Então, tinha todas essas dificuldades. Com o lançamento do KDP, foi uma quebra de barreiras, né? Quer dizer, foi uma revolução. Então, que depois, claro, houveram outros, né? E continuam aparecendo outras plataformas que também fazem parecido, ou a mesma coisa, ou diferente, não sei. Mas, enfim, não é mais a única. É isso que eu quero dizer. Mas, ainda hoje, é a maior, é a que tem mais relevância. E é por isso que eu quero falar da Amazon, do processo de publicação, de auto-publicação que eles oferecem. Bom, e também explicando, né, como funciona esse processo, eu tenho um vídeo, um tutorial, que explica exatamente como você faz todos os trâmites para criar uma conta, para você carregar o seu arquivo, os detalhamentos na parte financeira que você tem que preencher. Então, eu vou deixar o link aqui para que você acesse e descubra como se faz na prática. Na teoria, é bem simples também, porque é basicamente você pegar o seu conteúdo que você produziu, carregar na plataforma, carregar uma capa e distribuir, né, e vender. Teoricamente, é assim, é muito simples. E ainda mais um detalhe, em até 72 horas, embora geralmente aconteça antes, até 72 horas o seu arquivo já está liberado se não houve nenhum problema. Então, é muito rápido, é muito fácil e rápido. Bom, então, quer dizer que o vídeo acabou por aqui? É isso, Santos? Não, não é só isso, não tem muito mais coisas, né? A pergunta é se vale a pena publicar na Amazon. Já falei que é fácil, que é simples, mas vale realmente a pena? Então, vamos ver alguns aspectos dessa, de tudo isso que a gente imaginou para esse vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração quando for publicar na Amazon é em relação à qualidade do material. E este é realmente um problema, porque como tudo é aceito, quer dizer, qualquer coisa pode ser publicada, a Amazon não faz nenhum controle para mostrar se esse material está bom para ser publicado, de forma alguma. O único controle, a única verificação que eles fazem é em relação a direitos autorais. Então, quer dizer, na hora que você carrega o arquivo, você tem que dizer que tem os direitos. Caso você publica uma coisa e não tiver os direitos, você pode sim ser processado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, no geral, tudo que você for publicar vai ser aceito por eles. Eles não vão dizer, olha, isso aqui não pode, essa parte aqui você não citou a fonte, etc, etc. Eles não fazem nada disso, nenhuma verificação. Então, é terra de ninguém. É claro, em outras plataformas acontece a mesma coisa, quer dizer, se publica de tudo, porque é fácil, é rápido e de baixo custo. Então, assim, qualquer coisa pode ser publicada. E aí a gente chega num problema, que é, se pode publicar qualquer coisa, qualquer coisa é publicada. E aí eu pergunto pra você que tá aí esperando com o seu texto pra ser publicado. Como está o seu texto? Ele está pronto? Ele foi trabalhado, retrabalhado? Ele foi preparado? Teve revisão ortográfica, gramatical? Pois é, este é o grande problema. Muitas das coisas que são publicadas lá, o autor simplesmente acabou de escrever e já coloca lá. Nem dá tempo pra esfriar o texto. Então, este é um grande problema. Textos com baixíssima qualidade, baixíssimo cuidado na hora de publicar. E eu posso dizer pra vocês o seguinte, o texto é um organismo vivo. A gente trabalha, retrabalha nele, ele vai apresentando novos aspectos, novas nuances. Você vai lendo, vai corrigindo, você vai tendo outras ideias e assim por diante. Então, o texto vai crescendo em qualidade, em possibilidades. Quando você passa por uma outra pessoa que vai preparar o teu texto, vai fazer uma revisão ou mesmo uma leitura crítica, você tem insights de outras pessoas que vão te ajudar a melhorar esse texto. Quando só você fez, só você leu, só você postou lá, quer dizer, que texto talvez esteja lá? Talvez seja muito bom, mas não esteja ainda o texto na sua, vamos dizer, total possibilidade. Quem sabe ele é muito bom, sim, mas ele poderia ser muito melhor quando bem trabalhado. Gente, olha, um olhar atento num texto que não foi trabalhado, isso salta os olhos no primeiro momento, você percebe, o leitor atento percebe. E isso diminui a qualidade do trabalho que você apresenta. Como eu falei, o conteúdo pode ser muito bom, pode ser uma ótima história, pode ser um ótimo romance, um ótimo conto, ou um ótimo texto de não-ficção. Mas se ele não foi trabalhado, não está apresentável na questão da escrita mesmo, e o teu público vai falar, olha, puxa vida, até que é bom, mas poderia ser melhor na questão do cuidado com o texto. Então, tome muito cuidado com o seu texto. A segunda questão é a conversão do arquivo, aquele arquivo que você vai subir na plataforma e a capa. Então, sobre a conversão do arquivo, a Amazon disponibiliza o Kindle Create, que é onde você pode subir o texto em Word, em PDF, e fazer uma formatação, que é o que vai ser apresentado lá na plataforma, lá no Kindle, para a venda. Texto, assim, a minha experiência é que com texto, somente texto, funciona bem, tá? Não tem grandes problemas. O problema é quando você vai colocar imagens. Então, com as imagens, às vezes, isso sai do lugar, não fica no lugar que deveria, e assim por diante, tá? Eu recebo muitos retornos de pessoas que tentaram fazer isso de uma forma, né, usando as plataformas que são oferecidas, as ferramentas que são oferecidas pela plataforma, e não deu certo. Então, muita gente vem e fala, olha, eu preciso que corrija o arquivo para subir na Amazon, porque o que tinha lá não deu certo. Então, pode sim acontecer. Vai depender muito do arquivo e da forma que você preparou ele, inclusive, lá no Word. Isso em relação a subir o arquivo, né, do texto, do conteúdo. A outra coisa é em relação à capa. Da mesma forma que com o conteúdo, a Amazon, sim, disponibiliza ferramentas para fazer uma capa, né, para que você construa a sua capa ali junto com o teu material que você está subindo. Existem templates, templates são formas semi-prontas, que você coloca o seu título, o seu nome, e você vai usar isso como capa. Você também pode carregar uma outra capa que você fez em outro lugar. Mas, lembrando que o público, né, aquela coisa de, ah, a capa vende o livro ou não vende o livro, né, tem sempre essa discussão. Será que, se você utilizar uma capa que foi, que outros também têm o mesmo, outros livros também têm a mesma cara, será que você vai se destacar, vai conseguir chamar atenção para o seu livro, o seu texto, não tendo uma capa exclusiva? Então, a minha dica é, invista em uma boa capa, sabe? Às vezes não é tão caro quanto você imagina. A capa vai fazer toda a diferença para apresentar o seu conteúdo e você se mostrar, mostrar ele de uma forma exclusiva, que essa capa, ela realmente é feita para que o conteúdo apareça, para que as pessoas já batam o olho lá e falem, nossa, isso que eu queria ler, esse é um texto que me interessa, não só pelo visual, mas também pelo que apresenta o texto, o título e tudo mais. Toda essa apresentação, esse design, gente, é importantíssimo. Então, só jogar lá, só colocar uma capa genérica, não vai chamar atenção, embora você possa fazer, não tem nenhum proibitivo. Inclusive, o que está lá é justamente para auxiliar, para democratizar que cada pessoa possa publicar. Mas, se você quer ter uma capa exclusiva, aí eu sugiro você contratar que um profissional faça essa capa para você. Bom, já falamos do texto, já falamos da capa, já falamos do conteúdo. E, agora, o terceiro ponto é a divulgação. Bom, já é famosa uma história que eu conto sempre, que em 2015 eu peguei vários contos meus, coloquei lá na Amazon e não fiz nada. Quer dizer, eu não divulguei, eu não falei para ninguém. E, qual foi a surpresa? É que esse meu teste funcionou. Quer dizer, funcionou no sentido que ninguém comprou. Ninguém, ninguém viu. Por quê? Porque eu não divulguei, eu simplesmente coloquei lá e esqueci. Não usei para nada. E é isso que vai acontecer com o seu livro, se você subir ele lá, mesmo que se contrate uma capa bonita, etc. Ou peça para alguém fazer todo esse processo de conversão do arquivo. Mas, se você não divulgar, vai acontecer exatamente o que aconteceu com o meu livro. Vai ficar lá, não vai acontecer nada. Ninguém vai ficar sabendo. Então, gente, entenda que a Amazon, além de ser uma grande vendedora de qualquer coisa, né? Porque tudo se vende na Amazon, ela é... o site da Amazon é um grande site de buscas. O que isso significa? Assim como no Google ou em outras plataformas, as pessoas digitam lá para procurar coisas. Então, no caso ali, provavelmente, quando alguém procurar um livro, um texto, com as suas palavras-chave, com o seu título, o seu assunto, elas vão te encontrar, provavelmente. Mas você também tem que divulgar. Você tem que mostrar para as pessoas que esse conteúdo existe. E essa também é uma grande vantagem da Amazon ser um site de buscas. Quer dizer, você tem um link, você consegue facilmente pegar o link do livro que você carregou e mostrar para as pessoas. Quer dizer, você pode carregar num outro site, numa outra rede social. Você pode mandar para as pessoas por rede social e tudo mais. Então, fica muito fácil você divulgar esse teu material. E, aliás, muitos escritores que publicam com a gente, mesmo que eles queiram o livro físico, eu sempre oriento, faça também o e-book. Porque, assim, talvez não seja um grande campeão de vendas, no sentido que as pessoas muitas vezes preferem o livro físico, mas tem exceções, tá? Outra hora eu falo das exceções. Mas elas precisam encontrar esse produto. E, muitas vezes, encontram primeiro o e-book. E depois vão encontrar o livro físico. Então, geralmente, quando tem os dois, os dois aparecem juntos na plataforma. Então, a pessoa pode escolher, ela pode comprar esse ou aquele. Não raro eu compro, às vezes, os dois quando eu gosto do livro. Porque eu quero a facilidade do e-book, né? Que está lá, eu consigo consultar em qualquer lugar. E também quero o livro físico, porque é fácil, né? De levar para lá e para cá, de riscar, etc. De fazer marcas e assim por diante. Então, existe público e necessidade para tudo. Então, você tem que disponibilizar a mídia em que o teu público vai te encontrar. E isso, na Amazon, é muito fácil, justamente porque você consegue divulgar os links. Você consegue passar para todo lugar. Sem contar que as lojas da Amazon, uma vez que você carregue lá e configure da maneira certa, o teu livro fica disponível em todas as lojas do mundo. Você sabia? Pois é. Você escolhe uma loja principal, como é a loja do Brasil. Mas, se alguém lá nos Estados Unidos achar o teu livro, ele pode comprar por lá. Então, olha a vantagem que tem. E olha, de tudo que eu falei, talvez a melhor notícia é... Na Amazon, é tudo de graça. Você faz todo esse processo de graça. Claro, se você for contratar uma capa ou um outro trabalho específico, né? Para o seu texto, claro que você vai ter esse custo. Mas, a publicação na plataforma é de graça. Você não paga nada por ela. E tem mais uma boa notícia. Sabe qual é? Quando você publica e quando você vende, você ainda ganha royalties. Sabia? Sim, você ganha royalties de tudo que é vendido. Então, tem várias formas de ganhar royalties. Eu vou dar uma explicadinha por cima, né? Porque tem muitos detalhes, muitas nuances. Mas, somente por cima, para que você entenda como é possível ganhar royalties. Bom, uma das formas de você publicar e você receber royalties é através do Kindle Select. Kindle Select é o seguinte. Você dá exclusividade de 90 dias para a Amazon. E eles te pagam um percentual que pode ir até 70%. Então, é um bom rendimento. Mas, você tem que dar exclusividade de 90 dias, tá? Gente, tem gente que me pergunta. Ah, se eu publicar na Amazon, eu tenho que dar exclusividade para sempre? Não. Se você entrar no Select, KDP Select, você dá 90 dias. Acabaram os 90 dias, não tem mais exclusividade, tá? A outra forma de você obter rendimentos é através do Kindle Unlimited. O Kindle Unlimited, por exemplo, eu assino. É para assinantes. Então, eu assino o Kindle Unlimited, eu tenho alguns livros que eu posso emprestar e devolver. Então, assim, eu não compro livro, eu só empresto e devolvo. Mas, você como autor, você sim vai receber os royalties dos livros emprestados, inclusive das páginas lidas. Então, essas duas opções, além da venda normal do e-book, são possibilidades que têm um detalhamento, né? Que você tem que entender um pouco mais, mas que são formas de você obter rendimentos até maiores, né? E ter um rendimento constante, né? Porque, enquanto o seu livro estiver lá, você corre o risco de vender e receber os royalties. Bom, então, para terminar, eu gostaria de deixar um checklist para você. Você fala assim, Sandro, eu quero publicar meu livro na Amazon, mas onde que eu começo? Então, o primeiro ponto do checklist, que é em que etapa você se encontra. Então, primeira coisa, lembra que eu falei? Veja o seu texto, verifique o seu texto, faça um texto de altíssima qualidade. Se precisar, e eu acho que precisa, contrate pessoas, peça ajuda para que o seu texto melhore, com preparação de texto, leitura crítica, revisão ortográfica, gramatical e assim por diante. Então, esse é um passo importantíssimo. Segundo ponto, veja a questão da capa, né? Da conversão do arquivo, se você mesmo consegue fazer, se for um arquivo simples, ou se você tem que contratar alguém para fazer. E a capa é um caso, como eu já expliquei, é um caso mais delicado. Então, converse com algumas pessoas que já publicaram, veja o que elas acharam, se elas fizeram capa profissional, ou se elas mesmas fizeram. Então, descubra o que é melhor para você. Não existe uma regra, tá? Pode ser que você consiga resolver de uma forma muito simples, mas se você achar muito complicado, talvez seja melhor pedir ajuda. Então, você tem que avaliar a fase que você está e o processo que você vai utilizar. Familiarize-se com o Kindle Direct Publishing, o KDP. Então, entre lá na plataforma, verifique como faz o cadastro, assista o meu vídeo, se precisar, para você saber como que faz todas as etapas. entenda como funciona. Eu fiz, por exemplo, quando eu fiz o cadastro inicial, eu carreguei um arquivo para teste. Esse arquivo para teste, então, com esse arquivo eu fui fazendo as tentativas, os erros, os acertos e assim por diante. Então, conheça a plataforma, que aí você vai conseguir tirar mais proveito disso, e vai poder acertar a hora que você realmente subir o seu livro. E, por último, mas não menos importante, tenha um plano de divulgação. Divulgação online, divulgação nas redes, divulgação em todos os lugares onde você andar, onde você passar, onde você estiver conectado, divulgue o seu livro. Mas também não seja chato, né? Tem formas e formas de se fazer isso. Não pode cansar o leitor, tá? Tem forma certa de fazer isso. Mas faça um plano de divulgação. Aprenda sobre isso. Se você não sabe divulgar, aprenda. Tem muitos cursos. Se você não sabe, tudo que você não souber, você tem que ir atrás. Você tem que entender que dá para aprender. E respondendo a primeira pergunta, eu acho, sim, que vale muito a pena publicar na Amazon. Seja ficção, não ficção, qualquer texto que você queira publicar, conto, poesia, romance, novela literária, livro de autoajuda, livro religioso, livro de finança, o que for, vale, sim, a pena publicar, porque você tem, simplesmente, a maior livraria do mundo em suas mãos. Então, se você tiver dúvidas, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, deixe o seu comentário aqui abaixo. A gente responde na medida do possível, mas é sempre bom ter a tua participação, para que a gente juntos possa crescer em entendimento, em conhecimento e também em relacionamento. Gente, um grande abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. E a gente se vê em outro momento. Até mais. E aí E aí